E aí Oi Yuli Fala oi pessoal Hoje eu tô aqui no castivelo com a minha mãe Fazendo companhia pra mamãe E a mamãe quer sair Ela fala oi Hoje eu tô no castivelo com a minha mãe É Não Gente vocês acreditam que ela pula aqui Aí ela abre aqui Ela vai empurrando Aí ela empurra aqui Ela pula aqui E faz assim Não Vai cair com a mãe Tem que aprender a fazer companhia A Sofia não abre aqui não Só a Yuli Aliás a Yuli empurra aqui né Né cachorrinho Alô gente Olha lá minha mãe Olha lá Sofia Olha lá Sofia Olha lá Sofia Ai mamãe tá brincando com o brinquedo Empurrou a mãe dela Olha lá Olha lá Ai que bonitinho Ai eu pus aqui a minha ali ó Do lado da caixinha da Sofia Aqui Na realidade a Yuli limita tudo que a mãe dela faz Olha lá Até o jeito de brincar ó Olha Presta atenção pessoal Olha lá Olha a outra querendo ver a janela Curiosa Ih Tem umas maritacas ali na árvore do vizinho Aí ela fica querendo ver Mas não dá altura Porque é janela né Olha lá Né Sofia Lindona Ei Ei criança Olha a Sofia só atenta aos barulhos das maritacas Ei criança Não dá Mas não dá Eます Não dá para também Não dá para dar aula Mas não dá para não Olha que bonitinha a Sofia Tentando prestar atenção Nos barulhos das maritacas Ei Sofia linda da mamãe da capeta Linda, malavilosa Cadê a Sofia? Oh Sofia Ei criança Nossa linda Quer sair amor? Não vai sair não Fala lambezocas pessoal Beijos, abraços Inscreva-se no nosso canal Deixe aquele like maneiro E até a próxima